Fala pessoal! Hoje eu vou estar mostrando como usar o sensor ultrassônico, que é este componente que nos permite medir distâncias através do som. Mas antes, para você que não conhece o canal, esse é um canal que no momento é dedicado a projetos e dicas usando o Arduino. E para você que não é inscrito, se inscreva e ative as notificações para receber os vídeos que vão vir por aí. Vou começar aqui pela parte da montagem, conectar o sensor na protoboard. Aqui é por onde o som é transmitido. Quando o som encontra um obstáculo, esse som é refletido. E quando o som refletido chegar aqui onde é o receptor, o Arduino saberá o tempo percorrido pelo som e assim, através de cálculo, é possível saber a distância. Depois, na parte da codificação, eu vou explicar com mais detalhes. Aqui ele tem 4 pinos, esse é o VCC, esse é o TRIG, responsável por emitir o som, esse é o ECO, responsável por receber o som, e esse é o GND. Vou conectar ele aqui. Conectar um jumper ligando o pino VCC do sensor ao pino 5V do Arduino. Conectar o GND do sensor a um GND qualquer do Arduino. Conectar o ECO no pino digital 52 do Arduino. Conectar o TRIG no pino digital 53. E por último, conectar o cabo USB, que vai alimentar o Arduino e ler os dados através do monitor serial. E é só isso a montagem. Se você ainda não viu, veja aqui depois no canal um outro vídeo de um sensor de estacionamento usando esse sensor e um buzzer. Agora, aqui a parte da codificação também não é complicado. Mas antes de começar, vamos entender por que este módulo é chamado de sensor ultrassônico. Esse desenho mostra frequências sonoras que vão desde zero a 160.000 Hz. O ouvido humano, por exemplo, ouve frequências entre 20 Hz e 20.000 Hz. As frequências abaixo dos 20 Hz são chamadas de infrassons. E as frequências acima de 20.000 Hz são chamadas de ultrassons. O módulo trabalha com frequência de 40.000 Hz, ou seja, na casa do ultrassom. Voltando aqui na codificação, para começar, defini aqui no começo, através desta diretiva, o ECO com o valor 52 e o TRIG com o valor 53. Daí vocês definem de acordo com os pinos que vão ser utilizados. Declarei uma variável de tipo unsigned long, de nome tempo, que será responsável por armazenar a duração do pulso do som. Para quem não conhece, o unsigned vai fazer com que a variável tempo armazene valores sem sinal, ou seja, somente valores positivos e não negativos. E aqui foi omitido o int do long int, ficando somente o long. Mas poderia usar o long int também. Isso faz com que seja reservado um espaço maior na memória, permitindo armazenar números maiores, diferente se usássemos somente o int. Isso vai ser necessário, pois essa variável irá armazenar valores grandes. E declarei uma variável do tipo DOUBLE, que vai armazenar a distância. Dentro de setup, configurei o pino 53, que é o TRIG, como saída, output, e o pino ECO, como entrada, input. E inicializei a serial com o método BEGIN, para ler os dados passados pelo módulo através do monitor serial. Coloquei o pino TRIG em nível lógico baixo, para garantir que quando o Arduino for ligado, ele fique em nível lógico baixo. Agora, dentro da função loop, coloquei o pino TRIG em nível lógico alto, fiz uma pausa de 10 microsegundos, utilizando a função DELAY MICROSECONDS, e voltei o pino para nível lógico baixo. Então, pessoal, essas três linhas vão fazer o seguinte. Aqui temos o sensor, e um obstáculo em sua frente. Esses 10 microsegundos, que o pino TRIG fica em nível lógico alto, vão fazer com que o módulo, internamente, emita oito pulsos de 40.000 Hz. Em seguida, usei aqui a função PULSE IN, passando como primeiro argumento o pino onde está ligado o ECO, no Arduino, que é o 52, como o segundo argumento, HIGH. Essa função tem um terceiro argumento, que pode ser omitido, no caso aqui, omiti, que é o TIMEOUT, ou seja, o número de microsegundos a se esperar pelo começo do pulso. Como foi omitido, o padrão é um segundo. Então, a função PULSE IN espera o pino ir para o estado HIGH, e começa a temporizar, fazer uma contagem de tempo. Então, esses pulsos viajam pelo ar, enquanto a temporização é feita, atingindo o objeto e refletindo o som. Quando o som chega no receptor, o pino vai para o estado LOW e a temporização é encerrada. O valor em microsegundos é retornado e atribuído à variável TEMPO. Então, o valor de tempo é dividido por 58, para obter a distância em centímetros. Esse valor é atribuído à variável DISTÂNCIA, que por sua vez é passado através da serial, onde vamos fazer a leitura. E coloquei para enviar a distância a cada meio segundo. Agora, fazer o UPLOAD e abrir o monitor serial. Observem que já está retornando a distância em centímetros. Vou colocar um objeto aqui nos 20 centímetros. Colocar em 19,5 centímetros. Em 19,5 centímetros. Em 10 centímetros. Em 9,5 centímetros. O sensor não tem uma precisão milimétrica. Vou colocar em 5 centímetros. Em 3. Em 3. Em 2. E o limite mínimo dele deu aqui na prática de 2 centímetros. Agora, em vez de um objeto rígido, vou colocar aqui essa esponja. E observem que está dando o resultado errado. Isso acontece, pois a esponja literalmente está absorvendo o som. Acontece também com outros objetos macios. Agora, vamos ver aqui em distâncias mais longas. Lembrando que cada metro equivale a 100 centímetros. Estou com o sensor a 1 metro da parede. Vejam os resultados. Agora, estou a 2 metros da parede. Agora, a 3 metros. Agora, a 4. E agora, a 5 metros de distância. Só uma observação, pessoal. Eu fiz as marcações aqui no chão de cada metro. E estou com o Arduino e o sensor em cima de uma mesa. E é meio complicado colocar exatamente na distância certa. É, mas deu para ver ele funcionar aqui em distâncias mais longas. Então, por enquanto é isso, pessoal. Não se esqueça de deixar o seu joinha. E se você quer conhecer outros sensores, então acesse a playlist Sensores Arduino. E bons projetos e até uma próxima. E bons projetos e até uma próxima.